bom gente, esse é tudo o meu quarto! se vocês gostaram do vídeo, por favor, já deixa o like to brincando, é porque o quarto é muito pequeno gente, então não tem muito o que mostrar mas como eu falo muito e gosto muito de mostrar as coisas para vocês, eu vou mostrar com muitos detalhes então vamos lá oi gente, tudo bom com vocês? eu sou a... ai meu deus, a senhorinha vai brigar comigo, pera aí, to vendo oi gente, tudo bom com vocês? eu sou a Midori e finalmente nós vamos ter aqui o vídeo de tour no meu apartamento da Coreia do Sul é um vídeo que vocês sempre gostam, eu me mudo e a primeira coisa que vocês falam é Midori, pelo amor de Deus, cadê a tour? então vamos finalmente fazer a tour! o motivo de porque eu demorei tanto para fazer é porque meu quarto geralmente é muito bagunçado mas eu arrumei meu quarto e agora vou poder fazer a tour para vocês esse daqui é o prédio em que eu moro, eu vou mostrar com mais detalhes e também no final do vídeo eu vou falar o preço, porque eu escolhi esse lugar, como eu aluguei esse lugar e tudo mais no final do vídeo, porque primeiro eu vou mostrar para vocês e por favor, deixa o like, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo se inscreve no canal e eu vou deixar aqui passando o nome dos membros que estão todo mês aqui ajudando a gente do canal então muito, muito obrigada! então vamos lá! eu tô com um tripé que ele é muito louco aqui ó esse daqui é o meu prédio, eu acho ele muito, muito bonito a entrada dele é para cá, só tem uma vaga de garagem, mas tudo bem porque a gente não tem carro e eu falo a gente porque esse prédio, todos os moradores eles são estrangeiros e eu vou explicar porque no final do vídeo mas enfim, esse aqui é o apartamento, eu nunca fui ali, eu vou hoje, vou ver se dá para subir ali no último andar essa é a minha rua e eu mostro para vocês essa minha rua em um vídeo que eu vou mostrar meu bairro, aí vocês vão ver depois acabei de perceber que tem um poste no meio da rua, que legal, bacana! esses prédios aqui são mais novos, esses aqui são os mais antigos, de tijolinhos aqui é onde a gente joga o lixo essa lata verde é onde a gente joga lixo orgânico, comida, plástico transparente, a gente coloca reciclado para poder dar para ver aqui é uma escola de inglês, ali é o prédio do lado já ali já tem uma porta para um apartamento, gente, eu acho isso muito louco, tá vendo? ali já tem uma porta, já tem um número de apartamento de alguém que dá direto na rua isso é bem comum também claro que o preço vai ser mais baixo, mas mesmo assim é bem comum de encontrar apartamentos assim essas aqui são as janelas dos apartamentos que ficam no subsolo, ficam no porão então aqui também, essa pessoa que está aqui, eu fico com muita dó dela porque a gente fica passando aqui, vai e volta, vai e volta, ela sempre ouve a gente passar então é isso, vamos entrando? vamos entrando, gente? venha, vamos! que nem nos reels de viagem que as pessoas fazem tipo... aqui é a porta antigamente a gente jogava lixo ali, só que começou a ficar muito bagunçado e o dono do prédio mandou a gente se virar e a gente começou a se virar, e está melhorzinho aqui é onde a gente põe a senha, que eu vou colocar pronto esse é o meu prédio, ali embaixo é onde ficam os apartamentos que ficam no subsolo que dão com a janela pra cá, é pra rua aqui é a nossa incrível caixa de correio gente, é uma zona aqui e é muito sujo não sei o que aconteceu, que ficou muito sujo aqui e ninguém limpa eu limparia se eu não tivesse ido embora aqui é o primeiro andar, só que eu não moro aqui, moro no andar de cima eu subi, eu moro no segundo andar e não tem elevador, então tem que subir essas escadas mas eu acho tranquilo, eu acho de boa segundo andar, eu moro no 202 a minha amiga brasileira mora aqui, a gente é vizinha de porta eu que recomendei o apartamento pra ela e todos os quartos são diferentes um do outro aqui é a porta eletrônica, não tem chave e eu ponho a senha e aí... tcharam olá, quarto que eu tinha arrumado e agora parece uma zona mesmo assim esse é meu quarto arrumado, olha só agora eu posso falar alto deixa eu abrir aqui, que tá abafado essa incrível vista que eu tenho pro prédio da frente pra eu saber se tá chovendo, se tá sol ou não, eu tenho que olhar pra lá ali aquela frestinha de luz, tá chovendo, tá sol, tá sombra, tá nublado eu vejo tudo aqui, mas estou acostumada, sou de São Paulo, né? aqui a janela é de rede, porque no verão tem muito mosquito e as janelas são sempre duplas na Coreia, pro isolamento de som bom, mas já comecei pela janela a planta aqui eu matei, tadinha logo quando você entra, eu me deparo com esse pedacinho que eu posso pôr meu tênis aqui eu uso pra guardar lixo reciclado aquilo ali também é lixo, que eu preciso jogar fora no lixo de tecidos de roupa e aqui é umas garrafas de água que eu comprei e não tinha onde colocar aí eu deixei aqui e aqui uma sacola de papelão que tem muita sacola e aí eu vou colocando nos lugares aqui todos os lugares dão com sacola aí temos aqui do lado esquerdo, logo quando entra uma... como o nome disso? uma cômoda de guarda-sapato e eu adoro isso amo, amo, amo isso aqui tem sacola, o saco de lixo específico que daqui a pouco eu vou mostrar, quando eu mostrar o lixo um dos motivos de por que eu aluguei esse lugar foi justamente porque tem esses detalhes que pra mim são muito importantes então esse daqui era um deles então logo quando eu chego aqui tem as coisas que eu pego primeiro que eu deixo aqui logo eu chego já vou deixando as minhas coisas aqui a chave, a carteira aqui a máscara o álcool em gel que às vezes eu levo aqui é desinfetante isso aqui é uma comida de gato que tinha um gatinho aqui na frente de casa aí eu comecei a dar essa comidinha pra ele um sachêzinho isso aqui era pra purificar o ar só que é muito ruim era uma cenoura isso aqui é body spray então antes de eu sair eu já passo no corpo álcool em gel ó, eita peraí álcool em gel quando eu chego eu já limpo a mãozinha e aí é assim, né se eu morasse aqui por mais tempo eu faria umas cestinhas faria um mural aqui mas eu não moro aqui eu digo, aqui não é meu então eu não faço isso eu deixo desse jeito aqui é onde liga e apaga a luz desliga uma da cozinha não sei porque tem esse fio verde eu deixei não sei veio com esse fio verde no teto aqui e outro da do quarto e eu gosto muito dessa luz também esse daqui é o aquecedor de chão e de água então até no verão eu tenho que ligar ele pra poder usar o chuveiro quente e quando tá inverno 40 graus não é suficiente eu tenho que aumentar no inverno a gente aumenta pro chão ficar quente e aqui eu acho que dá pra você mudar pra ser só água ou só chão essas coisas mas eu não sei então eu só ligo pra tomar banho ou desligo aqui é o olho mágico eletrônico então quando alguém aperta a campainha aparece a carinha dela aqui então eu vou apertar minha campainha pra vocês verem aí também funciona pra quem liga lá de baixo lá da portaria de baixo quando eu abrir a porta com os códigos também aparece aqui mas eu vou testar com esse daqui da minha porta e aí na verdade se tiver no portão lá de fora você pode apertar aqui pra ele abrir pra abrir o portão e a pessoa poder entrar bom temos aqui então a cozinha esse é o fogão que é desse jeito que eu esqueci embutido eu não sei é elétrico né a gás é elétrico embaixo dele tem a máquina de lavar que também seca mas tomem cuidado que vocês podem encolher as roupas e aí você encolhe algumas coisas que vai ter que jogar fora porque não cabe mais na sua cama tipo seu lençol de cama então tomem cuidado aqui tem a pia e essa pia ela é diferente ela é assim você mexe ela pra lá mexe ela pra cá tinha uma louça aqui que eu lavei pra fazer o vídeo então ela seca aqui em cima aqui é a água que eu abri que eu tô tomando aqui temos detergente que eu comprei da Daiso detergente da Daiso bicarbonato de sódio que eu também ia da Daiso um esponja uma esponja esse aqui de aquecer água que vocês vivem falando pra eu não usar mas eu uso vocês falam pra eu não usar porque as pessoas usam pra lavar roupa íntima eu acho que aqui não né tem sei lá eu acho que não mas eu moro aqui há seis meses eu não morri até agora então tá tudo certo aqui temos a minha vela preferida que é da Yankee Candle é uma marca de vela e é muito gostosa chama Pink Sands e o bom é que ela dura muito tempo eu comprei ela há meses eu acendo deixa um pouquinho o cheiro que eu gosto aí depois na hora que eu não quero mais eu fecho isso aqui e ela dura muito tempo muito, muito, muito da Daiso acaba rapidinho então esse daqui vale a pena o investimento mesmo sendo meio caro e aí aqui em cima tem esse armário que vale muito a pena gente apartamentos com armário tem que saber que é muito importante armário às vezes a gente não dá importância pra eles até a gente não ter eles então ali temos os meus miúdos preferidos a alga que eu gosto de comer com arroz ou eu também gosto de comê-la como snack assim como salgadinho arroz vitamina C que eu parei de tomar pra se tomar chá de camomila é um negócio que é ruim que eu preciso dar pra minha amiga que tudo que eu compro que é ruim eu dou pra ela ela gosta a minha vizinha aliás a Mari azeite de oliva óleo isso aqui é uma sacola que a minha amiga me deu com umas comidinhas sal umas garrafinhas de soju que já tinha aqui já veio com a casa o bom é que como aqui são sempre pessoas que moram temporariamente tem coisas que eu herdei do antigo morador então essas panelas aqui tem umas que eu tenho certeza que eu herdei porque a minha vizinha não tem então vai herdando né ali também ó tem coisa de gelo eu acho que alguém tinha e deixou então também tem coisa pra fazer gelo aqui embaixo tem isso daqui que é bem brasileiro pra gente secar as mãos né secar a pia assim pros lados na bancada e aqui embaixo eu guardo alguns produtos de limpeza ou sabão em pó então aqui eu deixo a água as garrafas de água e não tá cabendo as outras aqui porque tem eu comprei uma numa promoção um monte de detergente e amaciante de roupa então eu deixo eles aqui esse aqui é um lencinho de lencinho umedecido pra limpar né não é um lencinho umedecido qualquer é um pra limpar eu comprei na Daiso também isso aqui também é um produto de limpeza é pra limpar banheiro essas coisas e também a da Daiso eu deixo eles aqui aqui temos uma mini geladeira é muito fofa ela é pequenininha ela é perfeita gente essa pequenininha eu moro sozinha não cozinho né então ela é mais uma decoração então aqui eu tenho a foto com os meus amigos e aí eu deixo a gente aqui super bonito decorativos isso daqui eu ganhei numa aposta com essa cervejaria essa marca de cerveja tava nos bairros fazendo uma aposta sobre beber cerveja quem beber esse lá ganhava esse negócio e esse negócio antes de ser um abridor de garrafa ele também é um negócio pra você brincar de girar garrafa é fofinho bonitinho aqui eu deixo minhas coisas de secar o cabelo porque aqui é o banheiro né então já tá na mão esse daqui é meu secador dartbox e esse daqui é meu prendedor de cabelo pra eu lavar o rosto eu deixo aqui aqui temos o freezer que lá não tem nada e aqui a geladeira que tem guaraná umas águas um ovo é gente eu não cozinho não continuando temos aqui então o microondas e aqui em cima eu deixei pra guardar papel higiênico e também alguns remédios e tem bastante espaço livre na verdade nesse lugar aqui não mostrei esse armário aqui porque na verdade ele não é nada ele é só um buraco pra um negócio do fogão então ele fica assim pra esconder e aí quando você está na cozinha você virando assim você se depara com o quarto que está muito bonitinho gente esse quarto é lindo eu amo meu quarto eu amo o espaço que tem nele olha isso gente isso sim é espaço vocês vão me zoar porque vocês vão falar meu deus ela acha que isso é espaço mas é gente isso aqui é espaço vocês estão vendo esse espaço que eu estou vendo então aqui temos uma cama essa cama ela é maior do que uma de solteiro poderia caber duas pessoas apertadas aqui eu chamo de cama de viúvo não sei como vocês chamam mas lá em São Paulo eu chamo de cama de viúvo então aqui temos a cama o cobertor e o travesseiro já veio então aqui embaixo temos roupas eu não vou abrir porque minha roupa é íntima aqui eu posso abrir aqui é parte de cima camiseta manga comprida e aqui não vou mostrar mas quando eu aluguei esse quarto eu já vi nas fotos que tinha gaveta embaixo eu fiz yes pontos pontos para esse quarto gente eu analisei as fotos muito preciosamente porque eu sei as coisas que eu preciso então gavetas é algo que eu preciso isso aqui parece inútil mas não é não é inútil aqui eu coloco alguns cadernos e livros que eu ganhei esses aqui eu vou passar para frente então algum eu vou dar para algum amigo meu vou distribuir para os meus amigos e aliás muitas coisas já estão nessa mala aqui porque eu tenho que levar para os correios para mandar mandar para o Brasil uma caixona assim então tem coisas que roupa de inverno está aqui roupa que eu não vou usar produto que eu não vou usar mas que eu quero levar para o Brasil eu deixei tudo aqui para ir depois nos correios com uma caixona colocar tudo dentro e enviar de barco que dá para enviar até 20 quilos e não é de propósito gente que tudo é vermelho aqui viu foi sem querer que tudo é vermelho das minhas malas vamos falar sobre estante um desenho que eu fiz com meu amigo no café de pintura alguns produtos que eu comprei para presente uma tiara que eu comprei no lote world uma foto um jogo que eu comprei que é legal o meu livro da faculdade os meus outros livros já estão lá na mala para eu mandar pelos correios coisas fofinhas isso aqui é um antes que as pessoas pensem besteira isso daqui é para tirar a bolinha da roupa então ela está assim e ela tira as bolinhas da roupa as bolinhas da roupa que está frio aqui é a minha cômoda antes de dormir são as coisas que eu uso antes de eu dormir então eu ponho umas coisas de skin care que às vezes eu esqueço e eu só lembro quando eu estou deitada eu esqueci de passar o creme ali temos o meu aparelho para bruxismo que eu arranjo os dentes mais um creme cremes cremes creme para mão também tem um estojo meu que tem várias coisas durex canetas coloridas post-its e tudo mais está tudo aqui dentro aqui atrás eu coloco o estendedor de roupa que ele é ele não é que nem no outro apartamento que vem junto assim arquitetura esse daqui eu tenho que estender as roupas no meio da sala mesmo ali são umas coisas que eu coloco de vídeo então tem um tripé tem vários fios dentro dessa sacola aqui que eu fico toda nervosa se esse fosse o meu apartamento eu compraria uma cômoda uma cômoda de gavetas para guardar fio essas coisas que eu tenho e tem ar-condicionado e ele é muito bom eu uso bastante ele eu estou suando aliás porque eu não posso ligar porque vai ficar barulho mas eu estou suando aqui dentro meu deus vamos para esse lado que hoje está arrumado aqui é onde eu trabalho eu estudo eu faço maquiagem tento não matar as plantas mas matei temos aqui nessa mesa essa bolsinha que são fios e coisas do computador que eu preciso ter bem perto de mim porque senão eu vou ter que ficar levantando é um mau saco aqui um estojo um caderno o meu fone de ouvido o ipad que eu estou devendo vídeo para vocês tem essa vela aqui da Daiso que na verdade era uma vela velha tem lixo aqui na verdade era uma vela velha que eu coloquei uma outra vela dentro da Daiso também e ela terminar bem rapidinho aqui temos as minhas coisas de cabelo então tem as piranhas as coisas de faixa as coisas para prender franja aqui dentro tem bijuteria cortonete coisas para decorar a cara aqui temos as minhas maquiagens eu coloquei nessa caixa protetor solar base fixador pó as esponjinhas sombra de olho demaquilante em lenço ele é ruim para tirar a maquiagem toda mas ele é bom para alguns pedaços para limpar a pincel aqui é um caderninho que eu tenho a pronta a mão e às vezes eu quero anotar algumas coisas também é o blush aqui nesse copo na verdade era um copo daqui do apartamento mas eu peguei para pôr os meus pincéis de maquiagem coloquei uma caneta do shuk do bt21 que é o bonequinho do shuga e aqui é um porta batom na verdade todos esses batons eu estava com eles no brasil e eu comprei só três eu estou muito na fase na fase não eu estou muito querendo não comprar novas maquiagens se eu já tenho elas não tem necessidade aqui cílios postiços aqui um espelho o meu espelho olha o tripé que eu estou usando olha o tamanho disso ele é um tripé que ele é qual o nome disso? ele não balança só que assim vocês pediram para eu começar a gravar vlog com ele só que não dá olha o tamanho disso porque tem isso daqui e tem a parte quando eu preciso pôr em algum lugar como é que eu vou andar com isso na rua? não dá para andar com isso na rua aqui mas é bom para gravar vídeo aqui aqui temos um aqui temos um B2 que eu fui no fan meeting do B2 aqui na coreia que eles são um grupo cover de kpop do brasil e eles vieram para a coreia e eles tiveram até isso daqui muito fofo dos fãs coreanos deles aqui são umas palavras que eu sempre esqueci em coreano e eu falei eu não posso esquecer mais eu anotei que são planos e vida vida eu já nossa isso aqui nem precisa mais isso aqui eu já vi tanto mas planos esse aqui eu sempre vou esquecer ali tem a minha bolsa ali tem um tapete de yoga de exercício que é muito bom eu uso isso daqui eu pego isso daqui e coloco aqui e eu consigo fazer exercício dentro do meu quarto vocês sabem o que é isso? na coreia você fazer exercício dentro do quarto é tudo é muito bom ali é uma caixa com máscaras que eu comprei e agora a gente quase não usa máscara direito aí eu tenho um monte de máscara sobrando aqui é umas comprinhas que eu fiz na Olive Young que é a marca de cosmético e eu preciso fazer review por isso que eu não abri ainda aqui temos o lixo que é o lixo normal e ele tem que ser colocado num saco especial igual o lixo de comida vou mostrar mas antes que eu esqueça essa daqui é a balança é uma balança que eu comprei que ela é super tecnológica e conecta a um aplicativo que tá dentro do meu celular aqui que eu não vou conseguir mostrar mas eu amei e custou 20 mil ons e a minha prima que é nutricionista mandou levar pra ela porque ele dá várias informações úteis pra nutricionistas eu vou mostrar os dois sacos de lixo que eu tenho então esse daqui é o de resíduo comum então você joga plástico que tá sujo você joga casca de ovo que mais? coisas do dia a dia que não são recicláveis você joga aqui nesse saco e tem que ser um saco específico pra cada coisa então os reciclados eu coloco no plástico transparente que dá pra ver que é reciclado o de resíduo normal o de lixo normal a gente tem que colocar nesse saco aqui especificamente ele não é caro ele é super baratinho e você tem que comprar o que tem o nome do seu bairro nele isso é muito importante eu não posso usar o saco do bairro de gum não aqui no meu bairro que é MAPO e aí coloca também o de street e tal eles fazem isso não sei porquê mas ó eles são super rigorosos com lixo eles tem tipo informações assim qualquer dúvida é falar com esses números eles tem informações em inglês também parece confuso é confuso nem os coreanos às vezes sabem o que tem que fazer mas basicamente é aqui vai o lixo que você não sabe onde vai e aí o outro você recicla quando é limpo você tem que reciclar e também um outro saco que precisa é o saco de comida que ele é amarelo no caso eu tenho esse que é de 3 litros só que você também pode comprar o de 10 ou de 1 litro os menorzinhos então você coloca resíduos resto de comida fruta essas coisas você coloca aqui e você joga naquele naquele baldinho verdinho que tava lá na frente então eles levam isso daqui super a sério tem que ser bonitinho e também tem que estar sinalizado o meu bairro que no caso é MAPO e eu comprei no mercadinho aqui perto de casa mas assim essas regras dependem muito de onde você vai morar por exemplo se você vai morar num prédio bonito chique eles provavelmente tem um setor que faz isso no prédio então você só vai se preocupar em reciclar algumas coisas mas o restante eles vão separar vão fazer isso pra você caso você more num lugar mais ou menos aí você tem que fazer você mesma e lixo aqui é uma coisa bem diferente do brasil pelo menos lá no brasil a gente esconde o lixo a gente não quer ver ele a gente coloca só de madrugada colocar os sacos de lixo pra fora sei lá é diferente a gente não gosta de ver o lixo apesar de não ser muito limpo em algumas regiões mas o brasil é muito grande é meio difícil falar assim porque fica na minha cidade não sei o que mas enfim vocês entenderam geralmente a gente não gosta de ver lixo e aqui eu sinto que eles deixam sacos de lixo por aí jogados na rua pelo menos com essas marcações de bairro não sei o que então isso é um choque cultural as pessoas vêm pra cá achando que é super limpo mas na verdade não é tão limpo assim acho que dá pra entender com os vlogs quando eu vou mostrando assim as ruas mas bora lá que ainda não acabou a tour porque temos aqui gente algo importantíssimo o armário quando eu vi as fotos e ouvi isso daqui eu falei é aqui gente é tão difícil achar quarto que tem armário armário com cabides em que você pode pôr os seus casacos os seus pijamas aqui ó olha aqui ali embaixo eu guardo umas bolsinhas aqui eu guardo minhas bolsas cara isso aqui faz toda a diferença saiba a importância de um armário com cabides porque aqui já aconteceu de eu alugar lugar que não tinha armário era uma zona porque você tá com mão de mala ai gente é horrível se você vai ficar bastante tempo sempre procure algo que tem um armário ou um cabideiro porque pelo menos pra mim é muito essencial então antes tava separado em casacos e calças e agora tá tudo misturado e ali é pijama e aqui umas bolsinhas são as únicas bolsas que eu tenho eu tenho mais no Brasil mas eu não comprei mais eu comprei a única bolsa que eu comprei foi essa daqui ah não essa e mais uma droga eu comprei duas mas eu vim com duas então tá certo tá tudo certo enfim gente esse armário importantíssimo importantíssimo e de verdade gente esse espaço aqui é tudo pra mim é onde eu coloco o tapete rosa de fazer exercício as vezes quando aqui tá cheio porque aqui já tem muitas funções e aí se eu quiser comer eu não vou usar aqui porque vai ter que afastar as coisas então o que eu faço? eu herdei da minha amiga uma coisa muito bacana que é esse daqui uma mesinha uma mesinha então quando eu quero comer eu abro essa mesinha então eu venho aqui e como aqui é bem prático também dá pra usar em cima da cama você limpa você limpa ele e põe em cima da cama e as vezes eu ponho o notebook aqui também eu queria muito levar isso pro Brasil mas não sei se dá não sei como mas queria muito eu acho isso tão útil eu vou ter que herdar pra alguma amiga também mas temos algo faltando mãozinhas me ajude o banheiro o famoso banheiro coreano esse banheiro aqui ele é mais ou menos coreano assim vou mostrar pra vocês vamos lá banheiro sempre algo polêmico na Coreia temos aqui primeiro o sapatinho né todo banheiro tem o sapatinho e eu não entro de meia tá gente eu entro de descalça porque senão vocês vão entender já já bom banheiros coreanos né que tem de diferente neles vocês acho que vocês já conseguem ver cadê o chuveiro Midori cadê o chuveiro gente não tem chuveiro o que que temos temos uma privada temos uma pia o que já é bem legal porque tem banheiro que não tem pia tem banheiro que é só torneira esse tem uma pia esse é incrível que tem duas estantes então aqui eu coloco é algodão coisa pro cabelo produto essas paradas eu coloco tudo aqui tá super bom aqui é minha esponja do Michael Wazowski ui Michael Wazowski esponja do Michael Wazowski que eu ponho a toalha mas na verdade eu coloco aqui é porque tava muito feio aí eu deixei aqui pro vídeo aqui alguns produtos de cabelo sabonete tirar maquiagem condicionador ali são heranças de um antigo dono que eu não gostei do produto mas também não quero jogar fora então eu vou ficar passando aí por aí esse shampoo aqui eu também achei ruim eu vou passar pra alguém aqui temos a pia e onde eu tomo banho? Midori onde você toma banho? eu tomo banho aqui tcharam então por que que eu tô falando tudo isso, gente? eu sei que pra muita gente já deve estar cansado de ver isso só que sempre vem gente nova nesses vídeos de apartamento então por isso que eu vou te explicar direitinho eu vi um casal que reagiu ao meu vídeo e eles não entenderam direito como funciona aí eu fiquei muito triste comigo por não ter explicado direito então, sabe? então, esse é o chuveiro coreano pessoas chuveiro coreano prazer em te conhecer ele tem esse fio que conecta a pia então quando eu tomo banho aqui, ó a gente toma banho assim, ó assim, ó eu tomo banho assim aí eu ponho aqui desligo passo o shampoo aí eu ligo venho aqui de novo lavo tudo lavo o corpo todo e eu sou tão acostumada a esse tipo de chuveiro que até lá no Brasil às vezes eu uso ele e esqueço de usar o de teto eu acabo esquecendo só que o bom desse daqui é que ele tem a alavanca, né? então, sempre que eu abrir ele vai abrir na pia e aí pra eu abrir o chuveiro eu tenho que abrir isso daqui eu não vou abrir senão vai molhar a gente abre aquela alavanquinha aqui sai água daqui e quando eu tô tomando banho e fecho a torneira ela vai automaticamente pra pia então, não acontece de eu querer escovar os dentes e me molhar com o chuveiro porque sempre vai ser a pia que vai estar ligada pontos pra isso então, eu tomo banho aqui aqui e aqui molha tudo? molha tudo que é uma dúvida que o pessoal teve no outro vídeo molha tudo o bom é que já lava tudo de uma vez o chão tá sempre limpo mentira tem que lavar também o papel higiênico eu escondo senão, molha então, por isso que a toalha não fica aqui ela fica aqui fora senão, vai molhar também então, por isso também o chinelo e por isso que eu não uso meia porque aqui fica tudo molhado então, eu fico com aflição assim e o chinelo também fica molhado enfim, eu não gosto e esse é o banheiro, gente e ele é muito bom ele é reformado vocês já viram outros banheiros meus então, vocês sabem que esse banheiro aqui tá incrível então, imagina os outros esse banheiro aqui tá maravilhoso, gente e como eu falei tem banheiro na verdade a maioria deles é desse jeito só que nos prédios antigos não tem pia só tem a torneira então, por isso que em algumas novelas a gente vê pessoas escovando o dente agachada no chão porque a torneira tá lá embaixo e aí, elas lavam o cabelo também lá embaixo assim elas agacham no chão e lavam o cabelo assim, com a torneira lá embaixo então, esse daqui é um banheiro mais ou menos, né? tipo, nem é tão ricão e nem é do mais básico então, tá super bom bom e agora, vamos falar do que importa que é o que? o preço onde eu arranjei esse lugar se eu aconselho vocês a virem como é que eu faço pra também ficar no quarto desse vamos tudo lá e por que eu escolhi esse daqui primeiro primeiro motivo de por que eu escolhi esse quarto foi por causa dos armários como vocês viram eu valorizo muito um armário então, quando eu vi as fotos e vi que tinha esses armários embutidos eu fiquei louca na hora e falei é aqui é aqui que eu quero morar segundo eu moro aqui por causa da localização ele fica perto da Sogang University e fica muito perto também do metrô então, é muito perto da minha escola e também do metrô então, por causa disso também é um lugar muito bom pra mim tem um vídeo aqui no canal de eu fazendo um tour pelo meu bairro então, vocês também podem ir lá assistir e também o preço então, vamos lá quanto que eu paguei nisso aqui bom e onde eu achei? primeiro eu achei esse apartamento no Airbnb mas Midoro não é muito caro calma eu achei esse apartamento no Airbnb eu aluguei ele por dois meses porque eu achei também o preço caro só que eu gostei do lugar e eu sabia que eu poderia conversar com o dono do lugar depois então, primeiro eu vim pra cá pro apartamento no primeiro dia já eu gostei eu amei falei eu quero ficar aqui até o final do meu intercâmbio então, logo quando eu cheguei a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro dono e perguntei pra ele se eu podia estender por fora e ele falou que sim eu poderia fazer isso então, isso é muito mais barato então, esses primeiros meses que eu fiquei no Airbnb um mês custou R$4.090 um mês neste lugar no Airbnb R$4.090 meu Deus, que caro é caro ainda mais porque é Airbnb e porque estão os da Coreia moradia é algo muito caro mesmo é algo que comparado com o Brasil é um absurdo por que eu tô falando dos preços em reais? aliás porque no Airbnb eu paguei em real eu paguei no site em real com o meu cartão de crédito e por fora eu também paguei em real porque eu também paguei por cartão de crédito eles dão a opção de eu pagar mensalmente assim, dando dinheiro só que é muito mais difícil pra eu transferir dinheiro do Brasil pra cá do que eu pagar direto do cartão de crédito então, eu paguei com o cartão e os próximos quatro eu paguei por fora através do site deles por quê? quem são eles? eles são uma empresa que, aliás não é público e, aliás eu tenho amigos que tiveram problemas com essa empresa então, eu não tô aconselhando vocês a irem lá a procurarem lá mas eu sei que muita gente mesmo assim vai perguntar falando o que quer tá curioso e tal bom, a empresa chama Encore eles são uma empresa em que eles facilitam esse serviço entre moradia e estrangeiros então, o prédio que eu moro é um prédio que só tem estrangeiro então, por isso que eu falei eu e a galera a gente todos se conhece mais ou menos a gente tem um grupo no Cacau que nós vizinhos conversamos tudo em inglês qualquer problema que a gente tem a gente fala com o manager que a gente fala com ele em inglês então, isso já facilita muito tem também a parte de documentação porque quando a gente vai fazer o RG coreano a gente precisa da documentação do apartamento e ele ajuda também com isso ele ajuda bastante com isso, aliás então, nisso eu tive experiências muito boas com essa empresa só que eu tenho um amigo por exemplo, eu tenho uma amiga que é a minha vizinha que ela teve problemas mais ou menos com eles ela conseguiu resolver mas não foi tão amigável assim e um outro amigo meu que também é brasileiro então, com eles não foi uma experiência boa mas comigo foi então, eu fico muito feliz por isso mas pode ser que já estou avisando aí caso vocês não confiarem 100% o Airbnb ainda é 100% seguro e esse site é meio assim um mês saiu R$2.900 R$2.900 um mês quanto esse apartamento custaria se eu não usasse esse serviço dessa empresa que auxilia os estrangeiros ele custaria R$600.000 mais ou menos pelo que eu vejo com os meus amigos ele custaria R$600.000 ou seja, R$2.300 eu acho que a diferença não é tão grande assim comparado com os benefícios com o serviço de ele me ajudar na hora do visto qualquer problema eu falo com eles em inglês eu poder pagar com cartão de crédito não precisar transferir dinheiro e não ter depósito o que é o depósito? aqui na Coreia quando você vai alugar um apartamento se você aluga em imobiliária eles te falam esse apartamento aqui normalmente como eu falei esse apartamento custa R$600.000 pela localização pelo espaço e tudo mais R$600.000 só que você vai pagar isso se você der um depósito geralmente os depósitos eles são altos e você tem que pagar de uma vez só que é um dinheiro que eles devolvem no final do seu contrato então você tem um contrato de um ano com esse lugar eu pago lá R$600.000 todo mês para o dono só que ele tem R$5.000 meu guardado que no final ele vai me devolver só que aí tem um problema nem todo mundo tem R$5.000 guardado quanto maior esse depósito menos você paga no aluguel então tem gente que dá R$100.000 para a pessoa e você morar de graça no apartamento porque você deu esse dinheiro para ele e você vai pegar depois de volta esse dinheiro é uma coisa muito louca só que R$100.000 não estamos falando na nossa realidade estou falando da realidade de um turista um brasileiro vindo morar aqui para estudar também eles dão a possibilidade de você dividir o quarto com outros estrangeiros então é porque esse prédio aqui são vários apartamentos separados mas eles também são donos de prédios em que em cada quarto tem duas camas e aí você vai dividir o quarto com alguém então eles são tipo um dormitório e eu acho isso bem legal porque facilita muito a gente encontrar apartamentos mais baratos para poder dividir com alguém então também é um jeito você também tem a possibilidade de arranjar lugares que você vai dividir o banheiro aí fica mais barato enfim tem vários tipos de apartamento para você vários tipos de prédio só que o que é contra contra que você vai pagar um pouco mais caro mas aí você vê se vale a pena para você para mim valeu a pena esse valor não é tão mais alto assim então eu achei que pelo serviço valeu a pena e também como eu falei meu amigo teve um problema com essa empresa então eu sei que essa empresa não é a única que faz isso aqui em seul tem várias outras e dá para encontrar elas pelo urbmb então vocês podem fazer também urbmb também não é público eu gente me ajuda o galera faz umas publi aí pelo amor de Deus gente é isso então se você também quiser achar algo pelo urbmb também é legal esse negócio aí depois também de você falar com eles depois também é legal né assim um pouco arriscado mas nem tanto assim né você vai primeiro no lugar e fala ok aqui é normal vou falar com o cara entendeu então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou deixar aqui em volta o nome dos membros então não tem patrocínio no vídeo mas tem os membros muito obrigada também por favor deixa o like e se inscreve no canal e é isso gente beijão pra vocês até mais tchau tchau eu esqueci de ver se dá pra ir lá em cima vamos agora vamos agora vamos agora essa porta é pequena oxe acho que não dá não dá pra ir lá em cima não dá pra ir lá em cima até agora vamos agora